Oi senhoras e senhores, estamos exatamente aqui na residência Sérgio Machado Na mansão de Sérgio Machado, nesse dia 15 de janeiro de 2023 Exatamente aqui na cozinha e vamos fazer o que? O nosso jantar, né Sérgio? Porque nós fizemos hoje para o almoço, nós compramos quentinha de 5 reais E bairro de 2 e fizemos ovos, né? Fritos Mostramos aí no canal pra vocês, tá aí? Aí você, até frigideira queimada, com o nome do título Que pegou, incendiou a frigideira aqui e nós fizemos limpeza de todos os jeitos, de todas as formas Ficou bem limpa, mas não largou a cor assim, que dá a impressão que tá suja, mas não Tá só queimada Então agora nós vamos fazer o jantar, por quê? Porque se nós formos comprar todo o dinheiro que nós temos De merenda, almoço, janta, né? Aí vai quebrar, né firma? Então nós já cozinhamos aqui, alguns ovos, ó 5 ovos, já estão prontos, sei o que é que eu vou fazer, vou apagar o fogo, tá? Tá bom? Deixar aqui pra que vocês vejam Mas aí, o que é? Que eu vou deixar esses ovos aqui, não, não vou perder tempo não, ó Vou derramar água quente, tá? Vocês estão vendo aqui, estou derramando água quente Aí logo aqui em seguida na pia, ó Água fria, saindo os ovos, quebrou ali, mas é porque demorou demais no tempo Ficamos ali as fichas interessantes, estou preparando ali o macarrão, né? Pronto, então vai ser o que? Macarronada com ovos, né? Então os ovos vão agora esfriar aqui na pia mesmo, tá? Aqui na pia eu não vou cobrir pra esfriar com mais facilidade, né? Aqui está, ó A água do macarrão, nós colocamos água com colorau Colocamos colorau, colocamos sal, colocamos água, colocamos um tempero aí artificial E coloquei mais alguma coisa aí É o que a nossa mãe fazia, eu lembro, né? Fiz uma vez, agora eu vou fazer novamente outra vez É, aqui o macarrão Qual que é que se a gente... Aqui é a peneira que nós vamos escorrer o macarrão E aqui nós vamos colocar nessa tijera do macarrão Já está tudo preparado aqui Fica a ponta, Sérgio Machado Aqui pra... Pra essa tijera aqui, ó Vou quebrar o macarrão Opa! Quebrei o macarrão E agora Vamos colocar o macarrão dentro da água quente Mas não vamos deixar nada aqui sujo, não Nem sobrando aqui Também não está sujo, não estraga nada Nem um fio de macarrão Tá focando aqui, Sérgio? Estou Focando aqui nessa camisa, Sérgio Pra que as pessoas observem aqui, ó Passa um pouco, passa lá Vocês estão vendo aqui essa camisa O que é que tem escrito nela? Roma Essa camisa que eu recebia uns 15 anos atrás de presente De um sobrinho que nós temos que é padre Trouxe exatamente na Itália Trouxe várias camisas pra mim Quando eu morava na Itália Viajava pra Itália, ou seja, mora aqui mas Viajava muito pra Itália Trazia sempre uma camisa pra mim de lá E nunca dava em mim Então eu estava gordo demais Agora essa deu e ficou Parece uma branca Agora que acabou Pode ser Pode ser abraçado aí, padre Agora vamos aqui, Sérgio Vamos colocar o macarrão Dentro da água quente Foca aqui na água Tá? Aqui a água temperada Toda a temperada Opa, que derramou um pouquinho ali Mas é natural Colocamos aqui O macarrão Esse macarrão tá meio ressecado, rapaz O macarrão que nós compramos De uma moça que passou vendendo aí Na rua Barato Me ajuda Me ajuda Comprei esse macarrão Eu comprei o macarrão Você sabe como é que é, né? Tudo mais barato Às vezes o mais barato sai caro Deixa eu ver aqui, Sérgio Não vamos deixar sujar nada aqui Nada sujar Sérgio, pega esses macarrãozinhos que caíram aí Joga fora Me dá essa colher, Sérgio, por favor Pronto, senhoras e senhores Agora nós O macarrão tá aqui, né? Na água temperada Nós vamos fazer O que? Vamos mexer aqui Pro macarrão amolecer, né? Água tá fervendo Aqui o fogo continua Aceso Os ovos já estão ali esfriando, né? Só a traga É... Na água fria Agora o macarrão Tá aqui, né? Essa é a nossa ideia De fazer macarrão Porque Os colegas vieram aqui fazer Eu não prestei atenção, ó Nem fui olhar os vídeos depois Como é que fazia Eu lembrei Como é que a mamãe fazia E deduzi algumas coisas Fiz uma vez Deu certo Ficou gostoso Esperamos que desta feita Continue Gostoso, né? Então vamos Sérgio, segura aqui Fimando Tô tão cansado Mas trabalhei Tanto senhoras e senhores Que você não tem ideia O foco é no macarrão, Sérgio Isso, na panela Presta atenção Vamos mexer aqui É muito macarrão, viu? Pacote completo aqui Nesse dia 15 de janeiro de 2023 A residência na mansão do Sérgio Machado Mais precisamente na sua cozinha A Força do Machado Fazendo macarrão Para aprender a cozinhar Aqui nós temos que tomar conta Da nossa vida mesmo assim, né? Baste Deus, Jesus e a espiritualidade positiva Nós mesmo temos que cozinhar Lavar a casa, varrer Fazemos tudo, né? Porque moramos só Sérgio é rapaz velho Eu sou divorciado Não tem quem faça para a gente Então vamos nós mesmos fazer Nós prometemos que iríamos aprender Se a gente faça mais um pouquinho para lá, cara Só assim Você vê que está batendo no meu braço Faça um pouco Então é isso, senhoras e senhores A gente tem que orientar o cinegrafista E olha aqui o macarrão Como é que está as pernas Então nós estamos Esse macarrão aqui ninguém ensinou Estou deduzindo como se faz, né? Eu estive lembrando como é que a mamãe fazia Pela lógica Coloquei, temperei a água Coloquei o tempero todo na água Macarrão, aliás o colorau Sal, alho Colocamos o tempero artificial também E deixamos ferver, né? Depois estava bem gostosa A água estava bem gostosa Colocamos o macarrão Estamos mexendo Colocamos óleo Para ele não ficar grudento, né? Esse é o intuito do óleo Nosso objetivo Como é que a mamãe Colocava óleo dentro da água E para o macarrão não ficar grudento Vocês estão vendo que ele está soltinho Agora o canal tem que esse macarrão Que essa moça me vendeu Está meio... Está meio envelhecidozinho Mas não tem problema não Vamos comprar um... Vamos comprar um macarrão agora na minha cantilha É, vai se passar o pessoal Vendendo aí baratinho Para isso a gente compra mesmo Ó, aqui o macarrão Então até que esse macarrão A qualidade dele Não é que seja A marca seja ruim É porque ele deve estar Velhinho Ressecado, né? Passou... Alguém... Que deu para essa garota Deve estar... Deve estar com esse macarrão Muito temblar E ele passou muito tempo aqui também Guardado depois de tempo É... O que é que ocorre? Ele não está tão legal não Mas é isso aí Estamos mexendo aqui o macarrão Né? E vamos ver Se vai ficar legal Ou não O macarrão Para nós jantarmos com... Com ovos Né? Macarronada com ovos Né? Vamos depois cortar os ovos Cozidos aqui dentro da macarronada Macarrão Dizem que ia fazer, né? Macarrão Vamos fazer macarrão É outra oportunidade Faremos uma sopa É isso, né? Vou... Pedir uma pessoa aí Para me ensinar a fazer uma sopa E vou fazer Nós temos... Aprendemos a... Fazer cuscuz Né? Fritar ovos Fazer ovos Fazer macarrão Aprender a fazer arroz Fazer essas coisas É para o pessoal Eu vou pedir só as dicas ali Para as pessoas Explicar na teoria Porque a gente põe na prática, né? Para tentar fazer um arroz amanhã Se eu souber Porque hoje trabalhando muito Foram... Só gaiolas Gaiolas que nós limpamos E colocamos... Protetor Para não sujar mais A casa não cai nada Se for sujar Fiz a cacera e o machado Foram dezenove gaiolas Não é brincadeira nenhuma Fizemos outras coisas mais Varremos ali Tão espintal Sérgio Machado também Trabalhou muito Varreu casa Moleza nenhuma, né? Lavamos roupa Estendemos roupa Já lavamos mais roupa Do arroz Deixamos ali Para mais tarde De molho, né? Como vocês dizem Se a gente deixou de molho Estava maciando Para... Depois... Está bom, Sérgio Está muito quentura Não pode pegar a quentura De forma alguma Deixa esse macarrão Cozinhar mais um pouco aí Deixa esse macarrão Cozinhar mais um pouco Se o Sérgio Ele teve um problema muito sério Ele não pode pegar só Se não pode pegar só Não pode pegar só Não pode pegar a quentura De forma alguma, né? E se a quentura Ele só faz mal Imagine de uma panela Estava saindo muita fumaça Aqui pro lado dele Eu optei por pegar aqui O celular com a mão E com a outra mão A gente mexe o macarrão, né? Até... Observar se o mesmo Já está pronto ou não, né? Se está no ponto Agora sabe se está no ponto É que é Então, outra vez Nós fizemos Eu percebi que o macarrão Ele ficou mais liso Cozinhou mais rápido, né? Essa vez eu estou achando Esse um pouco mais liguento, mas... Vamos mexendo aqui Esse é o canal Afonso Machado Jornalista Afonso Machado Esse agente Machado Aprendendo a fazer Sua própria comida, né? Para não passar fome Nem humilhação E nem gastar dinheiro demais, né? Temos que economizar, né? Já tem um bocado de gente roubando a gente Se a gente não economizar E o negócio vai longe Porque se não roubasse Ah... Nós teríamos uma vida de barões Mas é porque Muita gente roubando a gente aí Fica assim, né? Não é brincadeira, né? Se você pensa que é brincadeira Não é verdade E um dia isso virá público É... Então vamos Prosseguindo aqui E aí O que é que tu acha? Tu achou esse macarrão já está bom? Tem que cozinhar a mão um pouquinho Tem que cozinhar a mão um pouco, Sérgio Tem que cozinhar a mão um pouco, Sérgio Então é isso aí, senhoras e Sérgio Sérgio Sérgio, vamos olhar lá fora Vamos lá Enquanto o macarrão cozinha Vamos dar uma olhada lá fora Para ver se a galera aqui do Alcuso Como o Seferi já chegou, né? Não Se o pessoal já chegou Aqui é a residência do Sérgio Machado Todo mundo já conhece, já percebe como está bonito A galeria aqui Olha a galeria aqui Olha a galeria aqui de fotos Parece que o Sérgio Machado está fazendo Olha Fotos só de pessoas que mais amamos O nosso pai Aqui é a nossa mamãe, Dona Maria do Carmo E o nosso papai, Sérgio Gerardo Ferreira Olha aqui Entrega de faixas do campeonato Que o Ferrovera Atlético Cucu de 1994 Por aí vai, né? São pessoas que nos amaram de uma forma ou de outra Olha o Alcuso Machado aqui trabalhando rádio, rapaz Era muito bom nesse tempo Mas todo tempo é bom Então vamos lá Vamos olhar aqui Como é que está aqui fora Bom, senhoras e senhores Observe aqui a rua Luiz Marais A rua mais comprida, mais larga Mais arvorizada do universo, ó Tá aqui É um carro Bom, bom Bom, senhoras e senhores Nós perdemos a filmagem da macarronada Então ele mostra aqui, Sérgio Porque nós demos um pausa ali Demos um pausa em virtude do som E eu esqueci de tirar do pausa Tá aqui já Escorremos o macarrão Colocamos na peneira Da peneira nós colocamos aqui na tigela Certo? Serginho que está diligentemente medrou Que não estava correndo tempo ali no celular O problema não estava funcionando Parabéns, senhoras e senhores Está de parabéns Aí Deus avisou Então vamos Colocar o primeiro ovo aqui, ó E vamos Continuar aqui, senhoras e senhores Filma aqui nos ovos Filma nos ovos aqui Vamos agora Tirar a casca do Do segundo ovo aqui, né Tirando a casca do ovo Para justamente comer Como macarrão Agora o deputado Não esqueça, hein Daqui a pouco Às 7h da noite Todo mundo convidado aí Para comparecer aqui na rua Esmarantes E Frontier Residência Sérgio Machaca Aqui no Frente do Mercantil Frigolítico Aguiar Teremos o curso aí Como ser feliz em uma hora É Aprenda a ser feliz A conviver com seus familiares Seus vizinhos Colegas de colégio Colegas de trabalho Parentes E anderentes Aqui, senhoras e senhores Põe o primeiro Mais um vinho aqui, ó Não é? Na macarronada Volta para cá Rapaz, foi isso que nós perdemos Parte da Filma da macarronada Descorrendo aí o macarrão Porque nós Eu dei pausa Fui Nós fomos filmar ali O pessoal Já colocando as cadeiras Né? Mostrar para vocês Que O professor Já está aguardando Todo mundo para o curso Né? Sete horas da noite E o rapaz Bota um som ali de carro alto Lá na frente E Qualquer música Que vier aqui Para o canal Da direitos autorais Aí nós tivemos que dar um pausa E esqueci Religar o celular Tirar do pausa, né? Sérgio lembrou Se não Eu ia ficar falando O tempo todo aqui Com vocês É Com o celular No pausa, né? Esse ovo aqui Não presta Esse aqui Porque cozinhou demais Está tudo bem Mas aquele ali Tava com problema Tava velhinho Aquele ovinho ali Faz tempo demais Que a galinha pôs Aí Aqui Que tem muita galinha Que é o bom E o ovo Que não está bom Esse aqui também Vamos aproveitar Essa parte aqui Porque Esse foi porque Cozinhou demais Pronto Pronto Aqui o macarrão Senhoras e senhores Sérgio Vira aqui De foco e vinho Sérgio Aqui do laguão das malas Está focando Aqui é o que sobrou dos ovos Sérgio Por favor, joga fora Vamos ver Esse aqui que sobrou Também aí Os ovos foram cozinhados Esse aqui Sobrou Falta aqui Sérgio Onde o macarrão foi feito Agora Mostra aqui Sérgio Vamos ver aqui Está aqui Sérgio Sérgio O nosso jantar vai ser esse Dois ovos Sérgio Dois pra mim E macarronada feita por nós Né Nesse dia Quinze Né Sérgio São quinze Quinze de janeiro de dois mil e vinte e três Foca aqui na mimeira Que é a mimeira Nossa gatinha de estimação Que está com cinco filhotes ali De pastacana dentro de uma caixa Né Então agradecemos a Deus A Jesus A espiritualidade positiva O povo azul veio bacana O povo azul veio legal E está aqui a gente começando A fazer a nossa Própria comida Para não morrer de pão Valeu Jesus Pode encerrar Sérgio